Grateras abertas A criatura que guarda os segredos da terra Nas minas perdidas de Urupumacuã Despertará Surgir do subterrâneo rompendo com fúria Do corpo diamantes manchados de sangue Tá muito bom, o arraial oceano tá muito bom E nós pegue a Deus que todo tempo esteja assim Todos os homens Só o prefeito e o galo fazer isso Olha pro céu, meu amor Ver como ele está lindo Olha pra aquele balão multigor Como no céu vai sumindo Muitos anos eu não participava de um arraial assim Ano passado não foi eu não participava, mas só por vídeo, fotos E eu tô achando ótimo, maravilha Eu só tenho a... é parabenizar o nosso prefeito, Tio Gal, né? Que tá fazendo uma ótima administração Eu queria só agradecer ao meu prefeito Tio Gal, primeira dama Daiane Lima A festa maravilhosa aqui em Maracassumé Segunda vez no São João A gente já veio no carnaval também desse ano E a expectativa hoje é 100% Paredão 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 Onde a novinha vai no chão Paredão Vou beber sem moderação Vai DJ Gaspar